O Pensamento do Dia, Bademi Lovato Boa tarde gente, eu sei que vocês não vão me levar muito a sério porque eu sou um Pikachu hoje e porque eu estou falando sobre batatas fritas extras mas vamos lá nesse dia 18 de julho, que é o dia de hoje ler a frase de Paulo Coelho a frase não é de Demi, é de Autoria de Paulo Coelho Não se entregue ao desespero se o fizer, não conseguirá conversar com o seu coração Objetivo do dia, ouça seu coração e confie nos seus instintos nos seus instintos, se ele pedir batata frita é isso que você quer não é gente? Muito obrigada, muito obrigada eu queria ser hipnotizada hoje mas não posso porque as pessoas não me levam a sério que loucura Ai que pensamento lindo Olha, acho que depois dessa, desse lindo pensamento até agora eu estou falando tchau e a gente vai tror